Giro na noite, o seu guia de entretenimento. Vamos lá, girando pela noite Sorocabana, não só nessa quinta-feira, mas principalmente pra sexta, sábado, domingo, dias de muitas atividades aqui na nossa terra rasgada e pra trazer mais informações, a nossa parceria do Giro da Noite é com o portal Agenda Sorocaba ponto com ponto BR, o Agenda Sorocaba ponto com ponto BR, que é um espaço pra você saber as melhores dicas pra ir pra balada, pra sair comer, tem um baita de um acervo de restaurantes, de reviews, de comentários, é bem legal, Agenda Sorocaba ponto com ponto BR. Representando esse timaço, quem tá com a gente ao vivo por telefone mais uma vez, é o nosso grande colega Leandro Florido. E aí, Leandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tiagão, Luizinho, ouvintes da IPA, por aqui tudo ótimo e vocês? Maravilha, festa junina, virada cultural, muita coisa bacana, o que cê traz pra gente nessa, nesse giro na noite? Pois é, muita coisa, Sorocaba nesse fim de semana tá bombando de atrações, tem food truck em vários eventos, tem festa de junina começando também que iniciou hoje, por sinal, mas a gente fez um especial aqui pra virada cultural, Tiago, que sábado já começa, é sábado e domingo, com um monte de atração legal, atração de fora, shows grêmios pra Sorocaba também. Muito bom, comece! Vamos lá, então a abertura da virada é no sábado, sábado, dia vinte e três, dezenove horas, a abertura acontece no Teatro Municipal Teotônio Vilela, eh, abertura dezenove horas, daí já em seguida, dezenove e trinta, tem a peça da companhia da ópera curta, que chama o Barbeiro de Sevilha, que a ópera curta é uma ópera, digamos, mais eh resumida, assim, uma ópera adaptada, fica um teatro com ópera e tal, uma coisa bem interessante, já tem a na sequência, a abertura já começa com essa ópera, com essa peça, eh, no sábado, dezenove horas, aí em seguida, o bom da virada é que tem atração toda hora e em vários locais. Sim. Então, vamos fazer um, uma passada aqui no teatro mesmo, em seguida, depois da abertura, tem essa peça, tem mais uma peça nove e meia, chamada, eh, Cristiane de série a mais forte, e daí meia-noite, eh, já entra o Davi Mansur, que é stand-up comedy, na de São Paulo, um cara também bem, bem famoso. Esse aqui é, esse aqui, Davi Mansur, é o marido da Cris Paiva, grande amigo, nós esteve ontem falando com a gente, inclusive, é um baita de um cara. Bacana. Eh, do grupo Em Pé na Rede, ele que veio lá de Belém do Pará, pra fazer a gente dar risada aqui em São Paulo. Tá na terra do menino Jesus, né? É verdade. Veio de Belém, terra do menino Jesus, boa, Luizinho. E ele tá, aparece bastante no cenário do humor, Comet Central e outros shows também, então ele já entra, eh, a meia-noite, então tem duas peças, Davi Mansur meia-noite com o stand-up. Aí, isso no teatro municipal. E no domingo, aí, no teatro municipal, tem uma peça infantil chamada Que Bicho É Esse? Domingo, onze da manhã, lá no teatro municipal também. Legal. Mudando de local, mudando o GPS, vamos pra, pra o parque do Ipiranga. Parque do Ipiranga, que é ali na América do Figueiredo. É o palco principal, o Ipiranga, né? Onde vai ter as melhores atrações, vai ter o Jorge Aragão, né? Jorge Aragão, é isso aí, no sábado já tem o Jorge Aragão, que fecha a noite de sábado, ele entra eh, meia-noite também, no sábado, Jorge Aragão. Antes dele, sete e meia, tem Banda da Feira, eh, nove horas, tem o Gabriel Sater, que é filho do Almir Sater, um vioreiro bem famoso também, então o Gabriel Sater entra nove horas, eh, e dez e meia, o Bom Sucesso Samba Clube. Daí, em seguida, Jorge Aragão, isso no parque do Ipiranga, que é ali na América do Figueiredo, né? Entrada do Júlio Mesquita, eh, o, também na, no caminho pro Vanellville, Ouro Fino, um parque que é bem legal, Tiago, porque ele, ele é muito espaçoso, é um parque bem grande, tem uma estrutura legal pra shows, o palco funciona muito bem pra shows, porque tem aquela aqui bancada na frente, que dá, deixa o pessoal ver com uma altura legal pra poder enxergar e tal, conseguir ver o palco, eh, o esquema de som, vai ter todo o esquema de segurança, então vai ser um evento bem, bem fechado, bem, eh, organizado pra receber esse grande público, é um parque que com esse porte consegue ter, eh, um número grande de pessoas, então, Jorge Aragão fechando a noite, principal atração de sábado, e aí, no domingo, ainda no parque do Ipiranga, pra gente continuar no local, tem a PIT, PIT é a principal atração que fecha o domingão, fecha a virada cultural em Farocaba, ela entra seis e meia no parque do Ipiranga, domingo, seis e meia tem PIT, antes dela, duas horas, banda Cataya, aqui na cidade, inclusive hoje no, no blog do Agenda, a gente colocou um especial sobre eles, mostrando a música deles, três e meia, o Bixiga setenta, que é um grupo bem legal também, eh, de São Paulo, os caras tem dez integrantes no grupo, pega o palco inteiro e cinco horas tem o rapper hoje. Legal, muito bom. Leandro, vamos fazer o seguinte, cara, se cê falar a agenda inteira, é mais fácil a gente falar, vai no site da prefeitura e aí você procura o que cê quer, mas vamos destacar, tem PIT, que é bem legal, vai ser, vai ser o evento que vai encerrar essa, essa, essa virada lá no, 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 no Parque do Ipiranga, e o que que você poderia destacar mais uma coisinha, mais uma coisa, Leandro? Mais uma dica legal, então, no Sesc, que o Sesc é outro local que tem, que abriga as atrações da grado cultural, eh, várias coisas no Sesc, uma delas, duas bem rápidas, Chico Buarque no Choro, o grupo de Choro apresenta a música do Chico Buarque, versão Chorinho, domingo, uma da tarde, pra curtir no Sesc, e no sábado, onze e meia da noite, tem o Maratelona, especial Hitchcock, então, três filmes do Hitchcock, Cestinho Diabólico, Jornal discreta e psicose, na sequência da meia-noite até a madruga adentro, lá no Sesc, tudo gratuito, Tiagão. Muito legal, tem ainda o Paulo Bete, tá vindo, né, com uma promoção aí junto do Sesc, com a agenda Sorocaba, né? Isso, é, amanhã tem, amanhã, sexta e sábado, tem uma, um monólogo do Paulo Bete, autobiografia autorizada, a gente sorteou hoje, inclusive, na agenda, dois pares de ingressos, um pra sexta, um pra sábado, e aí tem. E foi sorteio, sorteio, não foi igual o Luizinho faz aqui com os ouvintes, né? Não, não foi. Não pise? O que que cê tá fazendo essa cara pra mim, Luizinho? Não pise. Não foi escura. É, verdade. Não, a gente fez o sorteio, já saiu lá os ganhadores também, e aí como a gente falou no começo, é food truck, dois eventos, tem na Harley, tem na inauguração do Galpão Artístico lá no Duque de Caxias, com food truck também, é, uma festa junina, então é muita coisa fim de semana, Tiago, o site tá carregado lá. Muito legal, quem quiser saber mais é só acessar o agendasorocaba ponto com ponto BR, tem muita coisa bacana, vale muito a pena pra galera que quiser conferir. Eu tenho aqui também um convite pra fazer, quem quiser no domingo tem o Galpão Duca, né? Que é bem legal, né Leandro? Isso aí, isso aí, essa que é a dica do do tamanho do food truck. É, muito legal, tem food truck, tem bem bacana, passar aqui a agenda do hangar, o hangar hoje tá em uma festa muito legal, a festa absoluta, com a banda Hot Rocks, também tem DJ, na sexta-feira tem Mr. Kirk, que é uma banda que tá fazendo muito sucesso, é bem legal, no sábado tem banda Vox e Rock Express pra galera que gosta do Christian, do Cris, né? A galera que gosta do rock and roll. Quem gosta do público sertanejo, daqui a pouco o Gui Moron vai falar mais pra gente. Leandro, um abraço pra você, meu querido. Outro abraço, Tiagão, deixei uma música com o Luizinho, pro pessoal já entrar no clima da virada, com o Pitch e o Ira, então já curte pro fim de semana. Grande abraço, até semana que vem, valeu. Valeu, gostei da pedida, grande Leandro, portal Agenda Sorocaba ponto com ponto BR A minha filha eu preciso rodar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos dos seus beijos